Você sabia que entraram em vigor as novas regras de portabilidade do salário? Mais ou menos! Sim, as novas regras para portabilidade salarial entraram em vigor já a partir de hoje. Esse tipo de portabilidade é quando um beneficiário de conta salário, ele pede transferência de recursos para outra conta bancária ou de pagamento. Quer saber um pouquinho mais sobre essa portabilidade do salário? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje. Mas antes pessoal, eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV. Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal. Inscreva-se aí! Bom pessoal, ao aderir a portabilidade, o salário passa a ser transferido de maneira automática sem pagar as tarifas. Entre as mudanças definidas pelo Conselho Monetário Nacional está a inversão do procedimento de portabilidade. Em vez do trabalhador pedir a transferência no banco, onde um empregador, onde um patrão mantém a conta salário, ele poderá fazer o pedido junto à instituição que mantém a conta de destino. Essa mudança iguala a portabilidade das contas salário ao procedimento praticado na telefonia. Quando você pede a portabilidade, por exemplo, da Vivo para Claro, da Claro para Oi, da Oi para Tim e daí por diante. Para mudar de operadora telefônica sem trocar de número, o detentor da linha pede a transferência na empresa para a qual ele quer transferir a linha. E assim vai ser também na conta salário, contas de pagamento. Outra mudança definida pelo Conselho Monetário Nacional é que agora os salários poderão também ser transferidos para contas de pagamento. Esse tipo de conta não é oferecida por um banco, mas sim por instituições de pagamento. Empresas que têm a inovação tecnológica como diferencial e oferecem serviço de movimentação de recursos. Por meio das contas de pagamento, é possível movimentar dinheiro, pagar contas e comprar com cartão ou aplicativo no celular. Vale dizer também, pessoal, vale lembrar que a conta pode ser pré-paga, ou seja, com aporte inicial de recursos para que sejam realizadas as transações de pagamento. A conta também pode ser pós-paga, isto é, as transações de pagamento são liquidadas posteriormente, ou seja, depois em data pré-fixada, como ocorre, por exemplo, com cartão de crédito. Nestas contas, o saldo não pode ultrapassar o limite de R$ 5.000, de acordo com as regras do Banco Central. Entretanto, somente instituições de pagamento reguladas pelo Banco Central podem fazer a portabilidade. Nem todas as entidades de pagamento são reguladas. Atualmente, as reguladas são apenas sete no Brasil, que são pré-pagos, Cielo, GetNet, Nubank, Redcard, Stone e Super Pagamentos. Essas empresas podem oferecer as contas de pagamento, cartões pré-pagos, cartões de crédito, cartões de mala e refeição e também credenciar lojistas para aceitarem meios de pagamento eletrônico. Regras. Bom, o Banco Central definiu procedimentos operacionais relativos às regras de portabilidade salarial. Com essas regras operacionais, a instituição financeira ou de pagamento que receberá os recursos transferidos da conta de salário vai precisar, além de obter manifestação da vontade do cliente, confirmar e garantir a sua identidade, a legitimidade da solicitação, bem como a autenticidade das informações exigidas. Segundo o Banco Central, caso a conta que receba os recursos vindos da conta de salário seja a conta de pagamento pré-paga, portanto, com salda limitada de R$ 5.000,00, as instituições deverão obter a identificação completa do cliente e vão ser exigidos documentos que informem nome completo, nome completo da mãe, data de nascimento, CPF, endereço e telefone do cliente, que será beneficiado com a migração dos recursos. Também na solicitação é necessária a identificação da empregadora. Conta salário. A conta salário é uma conta aberta pelo empregador, ou seja, pelo patrão, em nome do empregado, para efetuar o pagamento de salários, aposentadorias e daí por diante. Apenas o patrão pode fazer depósitos e o empregado conta com a isenção de tarifas em relação ao seguinte serviço que vai aparecer aí no seu vídeo. Fornecimento de cartão magnético para movimentação, 5 saques a cada crédito, 2 consultas de saldo e 2 extratos por mês. Além disso, os recursos podem ser gratuitamente transferidos para a instituição na qual o empregado tem a conta por meio da portabilidade salarial. Então é isso pessoal, agora está valendo as regras da portabilidade da conta salário. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e inscreva-se aqui no canal para ficar sempre por dentro dos novos vídeos que são postados aí para você. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. No final deste vídeo eu vou deixar um link do lado esquerdo para você conhecer meu outro canal, onde eu falo sobre coisas mais descontraídas, vlogs, curiosidades e muito mais, é lá no canal Leo Tira. Do lado direito do vídeo eu vou deixar um link para você aprender um pouco mais sobre o assunto e no canto inferior o link para você poder inscrever-se. Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera. Vocês que estão aí procurando um automóvel, quer economizar dinheiro para poder comprar aquele carro dos sonhos, conheça lá o canal Opinião Sincera, tudo sobre automobilismo. Bom pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. Sucesso na sua vida, que Deus te abençoe, pois sem Deus não somos ninguém. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros.